Esta quinta-feira, o Projeto Piauí Sustentável e Inclusivo no território Vale do Sambito, voltado para agricultores familiares, entidades da sociedade civil e representantes do poder público, o evento aconteceu no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Valença. A apresentação foi realizada pelos representantes dos órgãos executores e parceiros do plano, incluindo a Secretaria da Agricultura Familiar, a Secretaria de Planejamento de Meio Ambiente e o Interpe, junto com a ASADA, Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária e a Ouvidoria do Estado do Piauí. Os projetos referentes aos territórios da Serra da Capivara, Vales do Rio Piauí e Itaueira, Vale do Itaim e Vale do Guaribas foram apresentados no mês de fevereiro. Já na quarta-feira, ocorreu o lançamento em Oeiras para o território Vale do Canidé.